E hoje eu vou montar com vocês uma arte de caixinha envelope no tema Jardim da Lulu, que eu já adianto pra vocês que vai ficar um sonho essa caixa montada. Eu vou começar aqui cortando com régua estilete. Essa caixinha é quase toda cortada à mão, exceto a borboleta e a tag, que é cortada com faquinha. Essa parte maior eu gosto de cortar e já ir vincando, aproveitando a posição da régua. O pessoal terminou de cortar ela agora. Depois de cortado, eu já dobro onde eu fiz os vincos. Colinha de silicone nas abas. O detalhezinho da frente. E a frase que vai dentro da caixinha. Vai encaixar aqui dentro, ó. Na máquina de corte, eu vou cortar minha borboleta Lulu e essa tag com a tag fofura. E agora... E agora... Com o corpinho da faquinha de borboleta, eu vou cortar aqui um pouco. Então, ele é a branca, eu vou colar o corpinho com cola de silicone mesmo, e para colar na caixinha, eu vou colocar com cola quente, bem aqui no meio, como se ela estivesse voando no jardim. O sabonete, eu vou colocar no saquinho de celular, vou cortar um excesso aqui, e vou amarrar essa tag fofura, que vai dar todo o charme para a minha embalagem. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Vou mexer no sabonete, que seu dia seja lindo, não é muita fofura? E nessa caixinha, a gente pode colocar pão de mel, pode colocar um brownie também, fica super legal. Olha.